É, galera, quando eu falo pra vocês que eu venho na Feira do Rolo pra botar a vida em perigo, dá um liga. Esse aqui deve ser até os de 20 conto, ó. Vou até perguntar pro tio ali. Olha o barulho, olha o barulho. MC do TEC? Ó, achamos aqui um Xbox no estado de nervo, é isso mesmo? Esse aqui, pai? 150. 150? Como é que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? Mas por quê? Você tá pagando pensão pra alguém, é isso? Pra Feira do Rolo. Adivinha quem é o vendedor? Adivinha quem é o vendedor? Só sentado. SD Bomba aí, ó. Manda um salve pra galera do canal, é. Nós estamos juntos, rapazes. São 6 horas da manhã. Bora lá pra Vila Nova Cachoeirinha, a melhor Feira do Rolo de São Paulo. Borracha, acabamos de chegar aqui na Feira do Rolo. Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo. Uhul! Olha aí, Borracha, acabamos de chegar aqui, ó. Encontramos aqui um GTA V. Esse aqui é o original. Rapaz aqui falou que faz 20 conto. Só que é o seguinte, esse aqui, o CD de instalação é original e o do jogo é piratinha, né? Aí só funciona em desbloqueado. 20 conto, né, pai? Isso aí, é. 20 conto. O outro GTA aqui, ó, certa 50 só de raiva aqui, ó. Tá certo. Aí daqui pra baixo é tudo piratinha, é isso? Paralelos. Só os paralelos, ó. Não dá nada. Tá certo. Sai 20 reais aqui, ó. Cada joguinho aqui de PS3. Joguinho de PS3 aqui, tem uns de Kinect. Aí os de PC, sai 10 conto? É. Ó, Mass Effect. Tem outro. Ó, tá um, dois e o três no PC? 10 conto cada. Completinho. Mais um Diablo 3 aqui, ó. Só emoção aqui, ó. Killer. E aqui mais um joguinho. Gira esse Play 3 aí, ó. Dá um volante, pô. Olha o barulho. Mano, olha o barulho, olha o barulho. E, me filho de teste? Playstation 3. Oi, bote. Vendido. Olha, os parafusos tudo aberto. Misericórdia, mano. Meu Deus, sangue cheio de você tem poder, mano. Esse aqui já tem as bolachas. Mano, você é doido, mas... Você foi botar a vida em perigo mesmo, hein, mano? Meu Deus. Tomara que funcione. Esse aqui é antigão, ó. Turbo Game, ó. Esse é das antigas. Até com o modelo aqui que vem um cartuchinho, né? O meu é diferente. Não, na verdade, esse é o Top Game. Esse não é o Turbo Game, né? É diferenciado. Tem aqui um Playstation 2 do lado aqui, ó. Bagulho top, hein? Ó, gente, olha que da hora. A chama aqui é um martelinho do Thor, ó. Ele tem tipo uma telinha aqui, LCD. Um plastiquinho. Um borrachado, que legal. Tem um botãozinho aqui também que sai um som. Quanto que é um desse, amiga? Rapilho. Quanto? 20? Ó, 20 reais, ó. Legal, hein? Tem aqui uns outros brinquedinhos aqui, ó. Dá um liga. Raquete ali. Ó, um poker chips. Esse poker chips aqui é legal, hein? Esse aqui é pra quem curte poker, ó. Dá um liga. Ó, tá completinho, ó. Esse aqui sai quanto? 25, faz 20. Esse aqui faz 20, ó. Sorte a 20 só de raiva nesse aqui, ó. Pô, legal esse aqui, ó. Tá completinho? Não sei. Não? Tá certo. Olha aí, borracha. Palmeiras não tem mundial. Ó, a chama aqui, um Xbox no estado de nervo. É isso mesmo? É. Esse aqui. Uau. Quanto que tá esse aqui, pai? Esse é os de 5? Esse é quanto? Sem parcela de 5. Sem parcela de 5. É tipo o quê? 25 quanto, mais ou menos? Dá pra fazer parcelinha? Mas e o resto dele? Fica na onde? Vai vim junto com as parcelas que vai pagando? Só a cabeça. É só a cabeça. Uau. Uau. E esse aqui? Esse daí tá... Esse é os de 20, né? Esse tá o 320. Ah, esse é 300, só de raiva. Tá aí, ó. Xbox 360, 300, conta aqui, ó. Para a nossa alegria, filho. Não dá nada. Tem aqui uns controlezinhos ali de play ali. Umas moambinhas de qualidade ali. Um play 2. Aquele seu gol de um real, qual? Aqueles ali do canto? É por quilo ou é um real mesmo? É tudo aí, ó. É tudo? É por quilo. Olha aí, gente. Tem mais moamba aqui, ó. Joguinhos de play, de Xbox. Aqui, ó. Só qualidade. Olha aí, gente. A chama aqui, um monte de vinil. Só que os LD, nada. Tamo em busca ainda, ó. Aí, rapaziada. Dá um liga que eu achei aqui, ó. Aqueles skatinhos das antigas. E esses aqui, ele vem tipo uma maleta aqui, ó. Pra você colocar vários, ó. Só que só sobrou dois, só. Aí, na chama aqui, ó. Um retro box. Esse aqui dá 300 contas. Dá um liga. Bonitinho. Vem com dois controles. Tem um outro controle aqui dentro da caixinha dele também, ó. Caixinha de sapato. Esse aqui é da hora. Esse aqui vem com 20 mil jogos. Olha aí, pessoal, ó. A chama aqui, um Shock Vision. Do Atari. A caixinha tá detonada. A caixinha da época. O meu quarto tá zeradinho, ó. Olha que legal. Uns outros joguinhos aqui de Atari. Olha que legal. Quanto que é esse Shock Vision, pai? Quarenta. Quarenta? Olha aí, ó. Quarenta reais, ó. Essa hora tá quarenta só de raiva. Esse aqui também aqui vem chaveamento. E quanto que tá saindo esses controles? Não, quanto tá saindo o videogame? O videogame? É. Quinhentos. Quinhentos. Só os controles você não vende, não, né? Não. Tá certo. Esse aqui é originalzinho. Esse amarelo aqui, ele... Esse amarelo aqui, acho que sofreu um acidente. Esse aqui, ó. Quinhentos contos, tá certo. Ó, você que curte card game, ó. Quanto que é esse aqui, pai? Cinquenta. Cinquentão, ó. Sorta cinquenta só de raiva aqui, ó. Card game aqui dos Cavaleiros do Zodíaco, ó. Na caixinha completinho vem dois baralhos. Tem esse aqui, tem outro ali na mão do rapaz ali. Olha o outro, ó. Dois baralhos, ó. Cinquenta contos. E outro papelão duro esse aqui, hein, mano? Da hora esse aqui, ó. É original, pô. Esse é original. É original. Esse é original da... Tá vendo, ó? Da Groa. Original da Groa. Original da Groa. É. É o Megatron, foi o original, né? Tá só. Ah, e tem mais na parte de trás, ó. Que legal. Tem ensina. Ensina a você jogar. Aí sim, pai, ó. Olha aí, pai, ó. Achamos bonequinhos da Deep Web aí, ó. Só ele que tem aqui no rolo. Não tem mais, vai ver. Só ele? Ó, o Batman ali, um charopinho, um Shrek da vida ali. Pô, eu vim ali, eu vi os bonequinhos ali, eu pensei que era um Sagat da vida. Pô, mas... Olha aí, ó, burrinha. Quanto que é os bonequinhos aí, pai? Qual? Esse do Batman aqui, invocado aqui, grandão. Oi? 80? 180. 180. E esses bonequinhos aqui? 60 entregadores. Esses aqui tá quanto? 25 cada um. 25 cada um. Tá tudo. Acerta, só emoção. Na minha mão primeiro. Vamos lá, vai. Rebeta aí. Posição. Posição. Esse vem aqui. Esse vem aí. Até mais uma volta. Mais uma volta. Mais uma volta. Mais uma volta. Olha. Misericórdia. Esse quebra-cabeça do prego torto aí tá saindo quanto, Paulo? 10 reais, ó. Tá certo, ó. Manda um salve pra rapaziada aí, Paulo. Um salve tudo de boa pra todo mundo aí. Valeu. É, galera. Quando eu falo pra vocês que eu venho na Feira do Rolo pra botar a vida em perigo, dá um liga. O cara fez um jumperzinho aqui, ó. Que você une os dois aqui pra ligar o videogame, ó. Olha que bagulho louco, mano. Tá aí, ó. Play 2 da gambiarra, rapaz. E não dá nada, ó. Conectou os fiozinhos e ligou o Play 2, ó. Isso, é melhor que uma virgem, filho. No plástico bolha. Cê é maluco. É, borracha. Chegamos aqui nessa banquinha. Dá um liga, ó. E essa daqui deve ser a banquinha mais cara da Feira do Rolo, ó. Por quê, ó? Porque ela não tá no chão. É. Dá um liga. A gente encontra aqui, ó. Um Play 1 novinho. Cê é maluco, ó. Novinho esse Play 1 aqui. Deve tá rodando até disco de Makita. Aí tá aqui, ó. Vem aqui um Nintendo 64. Tudo bonitinho. Ô, rapaz. Ó, um DS na caixa. Era tudo que eu precisava. Esse aqui deve ser até os de 20 conto, ó. Vou até perguntar pro tio ali. Enquanto isso, já clica nesse card aí, ó. Pra vocês irem acompanhando as atividades do canal. Ô, tio. Ô, tio. Ô, tio. Dá atenção aqui, pai. Ô. Esse DS aqui tá saindo quanto aí pra nós? Ô, o DS tá saindo quanto aqui, ó? O DS. Esse é os de 5? Lá vem o vendedor feliz, ó. Ele tá achando que ele vai vender, ó. Quanto que é um DS desse aqui, pai? 350, pai. 350? Mas é shopping? O que que tá acontecendo? Roda jogo de suíte? Olha aí, gente. Nintendo 3DS na feira do rolo. Que roda jogo de Nintendo Switch. Pelo menos o preço é de suíte, pai. Não dá nada. Olha aí, rapaziada, ó. Aqui, ó. É só Hot Wheels aqui, ó. Tomou o caminhão? Foi, pai? Tem logo uma carreta da Hot Wheels aqui? Hot Wheels aqui, ó. Tá tendo, ó. E é de monte, ó. A roda aqui, ó. Pra quem é colecionador, passa bem aqui, hein. Ou passa mal. Ó aquele do Batman ali, mano. Vou dar um zoom pra vocês verem ali, ó. Ó. Ó aquele... Esse do Batman aqui é invocado, hein. Já deixa o like. Já se inscreve no canal pra dar essa força aí, ó. Hot Wheels, ó. E esses Hot Wheels aqui tá quanto, pai? Dez. Dez conto? Mas o que é que tá acontecendo aqui? É feira do rolo, é isso? Feira do shopping. Oxe, é tudo baratinho? Dez conto? De graça. E esse, ó. Hot Wheels? Esse é de cinquenta. Esse é de cinquenta? É o Sparks. Mas shorta cinco só de raiva? Só. Não dá pra fazer parcelinha nesse aí? Dez vezes sem juros. Tá aí, ó. Show de bola, ó. Olha esse Hot Wheels. Vou pegar aqui pra vocês verem, ó. Então tá aí, ó. Dez conto Hot Wheels no Blister. Bonitinho. Isso é maluco, pai. Só coisa impressionante. A gente encontra aqui na feira do rolo, ó. Isso é uma preciosidade, ó. Mega Drive 3. Com cabo de micro-ondas. É isso mesmo? Cabo de micro-ondas. Olha só. Aqui. Eita. Faz torrada? Você joga e faz torrada nesse Mega? Deixa eu ver aqui, ó. Não tem suporte pra Sega CD? Tem. Esse não tem, né? Esse é mais barato, então, né? Deixa eu ver aqui. Quanto que é um Mega 3 desse aqui, pai? 150. 150? Como é que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? É. Mas por quê? Você tá pagando pensão pra alguém? É isso? Pra três meses. Rapaz, vendedor tá pagando pensão aqui, ó. E aí tá com esse Mega aqui com cabo de micro-ondas aqui, ó. 150 reais, ó. No estado. E olha só. Tem umas muambinhas ali de qualidade. O que é isso aqui, pai? Isso aqui é uma casinha? O que é isso aqui? Isso aí é um castelo. É um castelo? É. E do quê? De que personagem que é? Ele fala que é a selva aí. O castelo é o castelo. É um personagem. Quanto que é um desse aqui? 50. 50? Só de raiva? Só de raiva. 50 a conta, ó. Pra descobrir o que é. Tá, pra descobrir o que é. Tá certo, ó. Só a muamba de qualidade aqui, ó. Um controlezinho de Xbox. Tá aí, ó. Não. Eu me interessei pelo Mega, né? Mas o Mega não dá pra fazer por 5 quanto? 5,99. 5,99, né? Na parcelinha. Da garota. Esse é da garota. Thor. Thor. Ó, legal esse aqui. Qual que é o outro que você tá aí? Que você tinha mostrado? Dragon Ball. Dragon Ball. Mostra aí só pra galera ver. Aí, você tá vendendo por quilo? Como é que é? Você pegou agora? Não, não tô vendendo. Não, esse aqui é pra coleção mesmo. Ah, é pra coleção mesmo. É pra coleção mesmo. Você pagou quanto em tudo? O cabinho dos meus sonhos aqui, ó. Cabo extensor de Playstation 1 e Playstation 2, ó. Isso é melhor que uma virgem no plástico bolha, filho. Que vibra. Que vibra ainda, ó. Tá marcado aqui, ó. Suporta sistema de vibração. Sematual. Temos aqui o Meguinho da Tectoy ali. E se outra. E dos mesmos criadores da série. Grava o vídeo pra Feira do Rô. Adivinha quem é o vendedor? O David. Só sentado. SD Bomba aí, ó. Manda um salve pra galera do canal. Nós estamos juntos, rapaziadinho. Você que tá vendendo aqui tudo por cinco contos? Eu imagino a lojinha do David, mano. Ah, tá. Eu vou dar uma volta, tô cuidando, tô vendendo tudo barato aí. Esse é o de cinco? Como é que é? Esse daí pode levar de graça. O David não tá na banca. Não tá na banca, né? É que é leve o nó e o valor. Olha, ó. Opa. Ó aqui um Zelda aqui, ó. Esse aqui é dourado. Esse aqui vale dinheiro pra caramba. É amarelo? Esse aqui é dourado? Esse daí vale, ó. E esse super aqui, quanto tá? Duzentos contos aí. Duzentos contos. Mas é shopping? O que que tá acontecendo? Duzentos contos é isso mesmo? Baratinho. Se tivesse no chão era mais barato? Como é que é? Subiu na banca. Subiu na banca aqui e ficou mais caro. E aí tu vem aqui, ó. Um Mario Pint. Vê um joguinho aqui que eu não sei. Aquele do Papai Noel. Aqui o International Superstar. Opa. Aqui é qualidade, ó. Contra hardcorpos aqui, ó. Galera, quem tá acompanhando aí, eu vou até deixar esse card aqui, ó. Clica aqui pra vocês verem as últimas atividades do canal do colecionador, ó. Aí tem aqui, ó. Playstation 2 aqui, Play 1 aqui. Tudo por quilo, né? E a gente encontra aqui. É shopping aqui? É shopping aí, gente? E aqui? Aqui é os de 5 contos, né? Aqui é tudo 5. Mas o que que é isso aqui? Isso aqui é perfume erótico? É o quê? É sex shop aqui? Tá acontecendo. Tá aparecendo, né? Tá aparecendo? É uau. Ainda ganhou uma cartelinha aqui, ó. A sorteio. Da cliente Jequiti. É isso mesmo? A sorteio ainda. Jequiti, ó o comercial na tela. Lojinha da Pri. Da Pri. Lojinha da Pri aqui, ó. Não dá nada, pai. Ô, pai. Fala pra gente. Quanto que é esse Play 2 aqui que liga no fio? Aí, ó. Pagou 50. Você pagou 50 a quanto? Sorta 5 só de raiva? E aí, você tá vendendo ele a quanto? 180. 180? Já supervalorizou. Já supervalorizou aqui, ó. Vamos lá agora? É no fio, pai. Dá certo aí, ó. 180 reais aqui, PS2 de São Paulo. Liga no fiozinho aqui, ó. Não dá nada, pai. Em caso de mulher pelada, mulher peluda ou Playstation 2 todo arregaçado na feira do rolo, considere se tornar um membro do canal. Ou então, ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Nova chave, link na descrição. Mas ajuda nós aí, pai, pois nós vamos ao encontro do mais raro.